E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí Galerinha, no vídeo de hoje iremos falar aí de um assunto que eu não vejo aí nenhum vídeo no YouTube falando sobre isso mas eu sim vi uma reportagem e eu já passei por esse problema com alguns jogos com o Ryzen, com o Call of Duty mesmo e recentemente eu estou com um problema no Call of Duty só que eu consegui instalar ele, então eu jogo ele de boa mas se eu desinstalar ele e for tentar instalar de novo cara, provavelmente eu vou ter problema de novo justamente por causa do meu disco que está com umas bolhas, está com algumas coisas nele que eu creio que seja por causa de aquecimento do console e também eu tinha um disco novo do Ryzen tentei instalar várias e várias vezes ele sempre travava a porcentagem e poxa, era muito chato para resolver esse problema eu tive que pegar uma conta que tinha o jogo baixar o jogo e depois jogar com o disco porque pelo disco eu não conseguia instalar então saiu uma matéria aqui na IGN sobre esse tipo de problemas em disco eu vou mostrar para vocês aqui a resposta da Microsoft sobre isso e o que fazer caso você compre um disco novo ou você tem problemas mesmo em disco seja em bolhas, seja em descascamento do disco o que fazer, o que a Microsoft recomenda você fazer que no caso ela, pela nota que ela deu à IGN ela pede para que vocês entrem em contato relatem o seu problema que ela vai dar até um jogo novo por download pelo seu e-mail ela vai enviar lá o código por e-mail para você baixar o jogo sem precisar do seu CD então vamos aqui ler a matéria eu fiz uma parada aqui para me grifar que acabou que a barra de pesquisa ficou em cima do título mas é, saiba o que fazer se seus jogos, se seus discos de Xbox One estão com problemas então aqui a matéria é da IGN lembrando galera que a IGN é uma empresa gigante então é lógico tem as pessoas lá que são tendenciosas que fazem sim principalmente se for matéria entre Xbox e Playstation então não confie em tudo que a IGN falar mas a IGN é uma empresa enorme e tem muitas matérias que nem são feitas no Brasil são feitas de fora do Brasil e apenas a IGN brasileira vai lá traduz a matéria e tal faz do jeito deles e coloca aqui no Brasil então tem muitas pessoas sérias também na IGN então vamos lá essa matéria aqui é uma prova disso é uma matéria muito bacana então vamos lá galera por mais que os jogos de formato digital estejam crescendo de preferência estejam crescendo na preferência nacional a utilização de mídias físicas ainda representa a fatia principal do mercado brasileiro de acordo com a pesquisa Games Brasil 2017 somente 11,9% dos consumidores compram exclusivamente games digitais em lojas online das plataformas então galera por mais que muitas pessoas compram em mídia digital no caso de acordo com a pesquisa ainda existem milhares de pessoas que preferem a mídia física então se você compra mídia física e encontra um problema desse ou seja de descascamento de bolha cara é muito foda é muito triste essa parada então vamos seguir a matéria aqui para vocês verem tem várias coisas aqui eu não vou ficar lendo tudo aqui senão o vídeo vai ficar imenso então vamos lá nas últimas semanas alguns consumidores entraram em contato com a IGN Brasil para relatar defeitos encontrados em discos de jogos de Xbox 360 e Xbox One como Rise of the Tomb Raider Dark Souls 3 The Witcher 3 eu mesmo teve muitas pessoas que também me reclamaram sobre The Witcher 3 comigo que não conseguia instalar eu já ouvi vários vídeos falando justamente disso que não conseguia instalar The Witcher 3 e também o Call of Duty Advance Warfare é Day Zero edição Day Zero de acordo com relatos acompanhados de fotos os problemas que vão de descascamentos e bolhas e manchas nas superfícies das mídias nas mídias começam a se manifestar principalmente nas bordas dos discos eu estou com o disco aqui da mesma forma que é do Call of Duty Advance Warfare na beirada do disco ele tem algumas pequenas bolhas que eu creio que seja isso que está impedindo que eu instale o disco então vamos lá a IGN Brasil transmitiu relatos dos consumidores para Rimo Entertainment que é a empresa lá vamos ler o que eu ia falar mas vamos ler que pelo jeito já está escrito aqui empresa responsável pela prensagem de disco do Xbox One e Xbox 360 no Brasil por meio de um representante a empresa a empresa em princípio alegou que os defeitos apresentados nas mídias podem ser resultado de mau uso por parte dos usuários o que representa casos isolados mas eu creio que muitas pessoas não relatam esse tipo de problema as vezes sei lá se a mídia deu problema ele acha sei lá deu problema por causa de tempo mesmo de uso ou alguma coisa assim o CD já é velho e acaba jogando CD fora comprando outro disco e as vezes não relata isso então eu creio que é por isso que eles não tem muitas reclamações tá ligado mas eu sei que eu creio que muitas pessoas existem que passam por esses problemas e não relatam então aqui no caso o que eles ficam sabendo ficam sabendo sobre isso são poucas pessoas ao ser informado pela reportagem que os usuários alegam seguir a risca as instruções básicas de armazenamento e utilização dos discos a Remo afirmou ter constatado um problema recorrente nas reclamações recebidas a evidência de marcas de batidas nas bordas das mídias essas batidas podem danificar a resina que protege a metalização do disco expondo o material e agentes expondo o material a agentes que podem causar danos a empresa explicou em um comunicado enviado a IGN Brasil ainda de acordo com a Remo essas colisões podem acontecer no momento de inserir e retirar os discos do leitor óptico do Xbox One ou Xbox 360 a empresa também levou a possibilidade de superaquecimento do superaquecimento não de aquecimento do console ser uma uma das causas de descolamento da resina e do aparecimento de manchas de discos nos discos então essa parada de aquecimento eu creio que é exatamente o que aconteceu comigo porque o meu Call of Duty Advanced Warfare é um jogo que eu mais jogava ele quando eu não estava jogando ele estava jogando algum jogo do HD e acabava que o disco ficava no Xbox ficava no console tá ligado então eu jogando outro disco ou acessando Netflix fazendo outras coisas o console logicamente pelo uso ele aquecia isso aqueci também o CD que ficava lá dentro então uma dica particular minha cara se você não está jogando o jogo em disco retira ele e coloca na capinha tá ligado não deixa ele no console só deixa ele no console se você estiver realmente jogando aquele jogo se você estiver assistindo Netflix ou usando um jogo que está no HD que não seja o jogo do disco retira o jogo do console não deixa o console usando por muito tempo com o disco dentro se você não estiver jogando beleza então essa é uma dica minha então vamos lá destaco mais uma vez que 12 milhões de mídias fabricadas nesses 6 anos com a fábrica homologada pela Microsoft nosso índice de reclamações é apenas 0,0000 0,1% ou seja eles estão falando isso mas eu acredito que muitas pessoas não reclamam sobre isso então esse índice aqui poderia ser muito maior se as pessoas soubessem que podem reclamar sobre essas mídias então isso aqui pode ser uma informação meio que lúdica é lógico que como eu falei poderia ser muito maior se as pessoas soubessem que podem reclamar sobre esses problemas em suas mídias porque a mídia pelo que eu estou entendendo tudo aqui ela é feita para durar muito e muito tempo então com pouco tempo de uso a mídia já dá esse problema então é um problema que não é aceitável complementou Ana Carolina Lino Gadingo advogada da Rimo então vamos lá procurada pela reportagem da Higiene Brasil esse é o ponto crucial da matéria para vocês entenderem tudo o que eu quero dizer e o que vocês devem fazer a partir desse momento que você tem um problema no seu disco então vamos lá procurada pela reportagem da Higiene Brasil a Microsoft afirmou estar ciente das reclamações de alguns usuários sobre mídias físicas danificadas e divulgou maneiras para consumidores entrarem em contato diretamente com a empresa no caso de defeitos como descascamento bolhas e manchas nem discos de Xbox Sony e Xbox 360 no meu caso são bolhas que estão acontecendo com o meu console então vamos lá aqui é uma nota enviada da própria Microsoft para a Higiene então vamos lá a Microsoft reforça isso aqui são palavras da Microsoft aqui em cima são palavras da Higiene aqui embaixo é a nota que são palavras da Microsoft então vamos ler a Microsoft reforça seu compromisso com a qualidade dos discos de Xbox e esclarece que sempre que são constatados defeitos em mídias distribuídas pela empresa o cliente recebe por e-mail um código para download do mesmo game sem qualquer custo extra nos últimos 6 meses apenas 0,1% dos atendimentos a clientes Xbox tinha como alvo problemas em mídias físicas incentivamos que todos os fãs do Xbox nos procurem imediatamente caso identifique qualquer tipo de defeito em discos distribuídos pela Microsoft e com base nesses contatos que podemos detectar eventuais falhas e oferecer uma experiência cada vez melhor aos fãs de Xbox formas de contato Xbox aqui está um link aqui para o suporte nome e aqui arroba Xbox suporte se as reais causas dos defeitos isso aqui no caso agora é a Higiene falando se as reais causas dos defeitos do disco permanecem incerta pelo menos o consumidor possui a maneira oficial encaminhar suas reclamações e com sorte resolver o problema da melhor maneira possível beleza galera então é isso aí que a Microsoft está recomendando vocês a fazer se você tem algum problema no disco e não está conseguindo instalar o disco se você olha o disco e o disco está perfeito ou tem algum descascamento alguma bolha algum tipo de problema que você tem no disco que você não está conseguindo instalar entre em contato com a Microsoft nesses meios de suporte aqui seja no suporte seja no chat por ligação qualquer tipo de contato com a Microsoft e relate o seu problema com o disco que provavelmente sendo constatado a eventual falha como a própria Microsoft disse aqui ela vai mandar por e-mail um código para você baixar o jogo sem qualquer custo extra gratuitamente pelo seu e-mail beleza galera então essa é a notícia de hoje o vídeo ficou bem grande mas eu espero ter esclarecido sobre isso qualquer dúvida deixe no comentário e comenta o que vocês acham sobre isso se você tem um disco disso aí e você já fez esse processo já ligou para o Microsoft se você já recebeu um e-mail eu acho que eu vou tentar com o meu Call of Duty apesar que eu já instalei ele mas se eu for instalar pelo disco ele não tem como instalar no caso o que eu fiz para instalar ele é um outro processo que eu baixei ele diretamente da live mas depois eu vou mostrar para vocês qualquer coisa eu faço um vídeo específico mostrando como eu fiz para instalar o meu Call of Duty que não foi pelo disco no caso e também eu não comprei o jogo eu não usei nenhuma conta eu usei a própria live para instalar ele porque se vocês quiserem eu faço um vídeo específico sobre isso beleza? então é isso aí galera tamo junto valeu é nóis aí deixa aquele like e se inscreva no canal seja bem-vindo se você não é inscrito e é nóis valeu fui! a minha balada só acaba quando a cachaça termina quando o DJ vai embora quando eu arrasto uma cuna se prepara pra rocha Música Música